Olá meus amigos, mais uma vez junto. Hoje eu vou mostrar para vocês o motor que eu enrolei. Coloquei oito imã, é 4 por 25 milímetros, um imã muito forte, 15 quilos. E ele está funcionando uma perfeição, o motor, certo? Só que ele está gerando muita energia, ele está gerando muita energia e ele também está com um torque muito bom, certo? O que ele deu aqui foi que ele deu uma rachadura aqui e o parafuso não está apertando desse lado aqui, nem de um lado nem do outro. Então ele está só com dois parafusos, mas está funcionando uma beleza, certo? Está com um torque que ninguém segura aqui. Eu não vou sender lâmpada, não é que é perigoso queimar, certo? E ele está gerando muita energia e eu fiz aqui, o que eu fiz desse jeito é assim, eu estou segurando o celular e mostrando, certo? Tem um barulhão um pouco de lado de conversão, não vem sair, não esquenta não. Aqui, esse aqui eu fiz assim, esse aqui é os inícios, que é os neutros. Se você quiser fechar ele em triângulo, aí você fecha ele em triângulo, certo? Isso aqui vai uma caixinha de lado, certo? E esses fios vão sair lá. Aí você fecha, aqui está fechado em estrela, certo? Eu fechei em estrela, aqui também está em estrela e aqui também está em estrela. Mas se você quiser fechar em triângulo, ele fica com duas saídas, certo? Uma para gerar, uma para gerar com o motor e outra para gerar. Aí você me pergunta, se ligar essas duas saídas aqui, tudo para poder jogar uma só para gerar o motor, o motor é a mesma coisa, viu? É a mesma coisa de você usar só essas três como usar as seis, certo? Então, é o seguinte, essa aqui eu estou usando para poder mostrar para vocês aqui, a ponte de retificadora está aqui. Eu ia para carregar essa bateria, mas eu trouxe o controlador de carga que vai resistir. Ele está muito forte, certo? Então, eu vou mostrar para vocês, eu não vou pular, eu vou mostrar ele girando. E assista o vídeo até o fim, porque na parte final do vídeo, assista o vídeo até o fim, porque no final do vídeo está o passo a passo que eu fiz isso aqui, certo? Eu ensinei para vocês como é que é, o jeito que foi feito, certo? E vou deixar na descrição também o que eu usei e o jeito que eu fiz o serviço, certo? Para o vídeo não ficar muito grande. Então, eu vou mostrar para vocês aqui ele funcionando, para vocês verem quanto ele ficou bom, certo? Isso aqui eu estava com a intenção até de fazer um... É colocar assim em uma coisa mais forte, em um triciclo grande, porque tem uma potência muito grande. E vocês podem fazer isso, isso aqui eu comprei aqui pessoal de entulho, eu nem sei de que é, certo? É um motor muito bom, mas aqui a gostura do eixo dele, certo? Você pode pôr no triciclo muito, pode ser pesado que ele toca, certo? Então, é isso aí. Isso aqui eu comprei por R$30,00 no entulho. E fiz ele todinho, coloquei os ímãs, né? Agora eu vou ligar aqui para vocês verem funcionando. Eu vou... Vai dar uma estralinha por causa dos capacitors. Ó, está vendo? Estralinha por causa do capacitor do módulo. Vou ligar ele aqui. Eu estou só com uma mão. Agora eu vou segurar aqui, para vocês verem funcionando. Nele funcionar, vai juntar de energia nesse capacitor aqui, certo? Eu não vou pôr lâmpada não, que é perigoso que é mais. Então, eu vou... Vai juntar a energia nesse capacitor. Eu vou topar o fio aqui para vocês verem o estalo, certo? Vou aceleração um pouquinho, ó. Ó, está vendo? Ó. Desse tantinho, quer ver o tanto de energia que já tem aqui? Para você ver aqui, eu vou topar o fio da pontificadora. Ó, está vendo? Ó. Certo? Só com aquele tantinho que rodou, quer ver? Vou rodar a mão um pouquinho para você ver, ó. Ó. Se rodar, tocar a mão um pouquinho, é pouco um baixo RPM, viu? O máximo é 900 RPM, ó. Agora, quer ver o tanto de energia que já tem aqui na ponte de edificadora? Quer ver? Ó, está vendo? Aí, ó. Agora, eu vou ligar aqui os fios do motímetro aqui na ponte de edificadora para vocês verem quantos volts ele está gerando. Aí, agora eu liguei o fio do motímetro aqui, está vendo? Eu liguei. Esse aqui é uma ponteira dele arrancou. O sol está batendo aqui, está ficando meio que um reflexo. E aqui é outra ponteira, está vendo? Dele aqui, ó. Isso aqui é outra ponteira dele. Então, agora eu vou ligar aí, vou funcionar aí para vocês verem. Ela está com 0,2.3 volts aqui nos capacitors. Agora, eu vou ligar aqui para vocês verem. Ó, 38, 40, 39, 40. Espera aí, está vendo? Ó, 54, 55, 56, 57. Olha lá a atuada dele, 57 volts. Olha lá, ó. Está vendo? Ó. Ó. Ó, 60 volts e a atuadinha dele. 60 volts e ele está, ele está motor e gerador, certo? Ele está gerando sua própria energia lá. Ó, 60. Quer ver, ó? Ó. Ó. 61.7, 61.9, 62 volts. Está vendo? Ó. Ó, aumentei um pouco, ó. Ó. Está vendo? A rotação dele é pouca. Está vendo? Ele está com baixo RPM. O máximo é o centro. Ó. Ó, se você acelerar mais, percura, está vendo? Então, tem que baixar aqui o acelerador. Está vendo? Ó, está vendo? Agora, eu vou mostrar para vocês a energia que ficou aqui dentro dos capacitors. Vou esvaziar ela, quer ver? Para vocês verem aqui, ó. 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 Está vendo? A energia que está aí dentro. Aí, zerou lá. Está vendo? Olha lá, zerou. Olha lá, zerou, um, dois. Vou girar de novo, ó. Ó. Está girando, olha lá. Está com 40 e... 51, 52. Ó. 57. 58. Ó. Ó, está vendo? Ó. Ó. 60. É... 61. Não vou acelerar tudo, porque ele pula em cima da mesa. Não tem ninguém que segurar aí. Ó. Está vendo? 62 volts. A atuada dele. 62 volts. E um torque ali que ninguém segura, certo? Segurou bom. Aí, vocês seguem o passo a passo aí, que vocês vão ver, e vocês estão fazendo de vocês, certo? 63 volts. Ó. Ó. Também só acelerar, mas é pulo ali. Também não vou acelerar, não. 63 volts. Então, a energia, a energia que gerou aí, está armazenada dentro desse capacitor aqui, ó. Ó. Quer ver? Vou pôr o fio aqui para vocês verem o fogo que vai dar. Ó. Está vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, é isso aí, ó. Zerou ali, do motímetro. Olha lá. Vou começar de novo. Ó. Ó. 40, 50. Dessa poradinha. Está vendo? Ó. Se eu pôr para carregar aquela bateria pequena lá, a única que eu tenho para pôr para carregar, ela vai fritar, certo? E aqui nessas aqui eu não posso pôr, porque eu não tenho um contrapalhador de carga para 60, é, é, para 48 volts, né? Ela está só com, me parece, 50 volts. Então, tem gente que fala que é a carga da bateria que passa por coisa aqui, ó. E sai lá nas outras fases, né? Não, viu? É que está girando mesmo aí, ó. Porque ele só tem 48 volts e está com 61 volts aí, ó. Está vendo? Ó. Vai para 63. Não vai mais, não vai para 70, 80, 100, 130, porque eu não acelero tudo. Eu acelero tudo ali em cima, ó. 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 Está vendo que você acelerar mais e começa a pular, ó. Está vendo? Ó. Está vendo? Então, não tem jeito. 63 volts. Vocês viram aí, né? Não tem nada a ver com a carga da bateria. Olha lá, ó. Ó. Está vendo o fogo? Ó. Então, é isso aí. Vocês viram aqui como ficou, certo? Aqui você pode fechar... Vou ligar um pouquinho aqui. Aqui você pode fechar ele em estrela. Vamos desligar aqui a bateria. Você pode fechar ele em estrela. Pode fechar em delta. Pode fechar em triângulo. Do jeito que você quiser. Do jeito que está na sua cabeça, você pode fechar ele, certo? E ele ficou uma potência. Então, vocês assistem até o final para vocês verem o passo a passo que eu fiz dele para vocês verem. E vou colocar na descrição o jeito que foi feito ele, certo? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês verem quantos volts tem na bateria aqui. Quer ver? Esse aqui é na bateria. Vou tirar o motinto aqui. Aí, eu coloquei o motinto na escala de 200. Está vendo aqui? Escalar de 200. Eu vou colocar aqui para vocês verem quantos tem lá. Olha lá. Está com 52 volts lá na bateria. Está vendo? Olha lá. 52 volts. Não gastou nada, 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 nada de energia. Porque eu pus ele também... Eu pus o aguramil para poder carregar a bateria. Só que... Aí, eu só comecei e parei. Porque senão vai queimar a bateria. Porque ele passa de 70, 70 volts e muitos amperes aqui, certo? Aqui não está medido, não. Mas aí, eu não tenho nada que mede 100. O motinto mede só 10. É põe e queimar. Então, é isso aí. Vocês assistem o vídeo até o fim. Mostrei para vocês como ficou bom. Isso aqui é para você colocar no triciclo, numa bike. Do jeito que você quiser, ele vai embora, certo? Com uma potência incrível. E aqui você fecha ele. Aqui você tem seis fases. Se você pode fazer duas saídas trifásicas, pode fazer manofásica. Do jeito que você quiser. Mas aqui ele vai em uma caixinha. Vai em uma caixinha de lado. É para poder fazer as ligação. Delta, eu tenho estrela. Você faz delta ou estrela. A potência é uma só, certo? Ou triângulo. Do jeito que você quiser, certo? Então, é só isso aí, meus amigos. Espero que vocês gostou. Quem está chegando agora, peça que se inscreva no canal. Deixe seu joinha, porque ajuda muito. E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo, certo? E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo a passo. E agora vocês vão para o final para ver o passo. E agora vocês vão para ver o passo a passo. E aí